Vamos ver se vai ter algum pokémon aqui O que a gente vai ter pescado? A gente pescou um Trevenan Tá explicando... E aí galera, isso aqui quem fala é o Panda Senhoras e senhoritas, bem-vindos ao meu canal galera Vamos aqui pra mais um vídeo de Brick Bronze E galera, antes da gente começar o vídeo Eu queria esclarecer umas coisas Por que que não tá tendo Brick Bronze normal? Por que não tem mais história? E aí galera, Panda você não terminou, faz a liga Não tem liga ainda Os desenvolvedores tem que fazer a liga Pra eu poder jogar a liga, tá ligado? Eu preciso disso pra fazer a liga Entendeu? Entendeu? Muitos de vocês ficam pedindo salve na hora que eu tô jogando E ficam repetindo várias vezes Pedindo pra mandar salve e tudo mais No chat Então é o seguinte Eu sempre gravo E depois que eu termino de gravar Eu posso falar com vocês Ou então é só vocês verem no vídeo Que eu vou ter mandado salve pra vocês Então acalmem-se Não fiquem eufóricos Que eu vou mandar o salve Não precisa de falar todo segundo Pedir salve e tudo mais Beleza? Mas enfim Vamos lá Vamos pro jogo aqui Vamos tentar continuar a história A última coisa que a gente fez Foi chegar aqui em Laguna Lake A gente tá sem as nossas coisas aqui Eu vou entrar aqui no centro Pokémon Um salve aqui pro Ice Dragon E pro Giorgia E pro Henrique Correia E pro Luke G... Luke Gamer Eu vi ali o nome dele Beleza? Salve pra vocês Espero que vocês gostem Da webcam aqui em cima Tá aí em cima dos nick Da galera que tá online Mas enfim Bom Tamo aqui com o... Ah, eu queria fazer uma coisa Provavelmente eu não vou usar mais o Agron Eu vou começar a usar o Stilix Então a gente tem que ver Como que a gente vai poder Upar esses Pokémons E aí qual é que vai ser Beleza? Vamos seguindo pra cá A gente tem até um... Eu não lembro se tem alguma coisa interessante Pra fazer ali dentro Eu acho que não Eu creio que não tem nada De bom pra fazer ali Vamos dar uma entrada aqui Porque eu não lembro mesmo Faz tanto tempo que a gente passou por isso Que eu nem lembro Quais são as coisas que tem aqui Ah, esse cara que vai dar A vara De pescar pra gente Provavelmente, né? Ele deu a Old Rod pra gente Será que a gente Quando a gente pesca Com essa vara A gente vai tirar Um Pokémon aquático Mesmo ou vai ser aleatório também? Vamos tentar fazer um teste aqui Key Items Old Rod É só a gente Ah, é só a gente Clicar, né? Verdade Bom, bora lá Old Rod Vamos ver se vai Se vai funcionar Opa, puxamos Vamos ver se vai ter Algum Pokémon aqui O que a gente vai ter pescado? A gente pescou um Trevenan Tá explicado aí, né galera? Parece que Que a vara de pescar Não pesca Apenas Pokémons De água, né? Acho que um Aurora Bean Vai ser o suficiente Pra gente derrotar Esses caras aqui, né? Ah, salve pro Thiago Um dois zero meia Também Salve pra você aí, mano Bom, Suicune Deu o Pôr aqui Contra esse Trevenan No 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 negócio, né? Enfim Vamos lá Vamos tentar pesquisar É, procurar mais aqui Nada tá mordendo Vamos tentar mais uma vez Old Rod Vamos ver se aparece Mais algum outro Pokémon Opa Vamos lá Puxamos Rapaz Puxou Mas não aconteceu nada Ué? Não entendi, não Ih, rapaz Lagou tudo Travou Travou Ai, meu Deus Não, não acredito A minha internet caiu, cara Não Eu faço Cara, eu tô tendo muito problema Com a minha internet, cara Muito problema com a minha internet Ela tá caindo a todo segundo, velho Eu vou tentar entrar aqui de novo Espero que dê certo, beleza? Bom, guys Acho que consegui voltar aqui Tô aqui no No negócio de novo Provavelmente vou ter que pegar a vara de novo Mas ainda bem que é rapidinho Pra pegar isso aqui E, infelizmente A minha internet Trollou aqui, né? Não vou falar o nome da minha internet, né? Porque senão É, é, é Acho que eu Que eu vou ser Que eu vou ser Porque eu Vou ser maldoso Se eu começar a falar aqui Mas enfim Vamos lá Conseguimos aqui de novo A vara de pescar Vou ser pra vocês Que dá pra vocês pegarem Outros Pokémons Além dos Pokémons aquáticos Com a vara de pescar Então vamos mais uma vez aqui Quero ver se eu consigo Upar o meu Suicune de novo Porque, infelizmente Porque a internet caiu Eu não consegui salvar, né? E, enfim Golem! Meu Deus do céu! Cara Ô, se você pesca um Golem Olha que maravilha Olha que maravilha Melhor que isso Só outro disso, né, cara? Mas, enfim Vamos derrotar esse Golem O Golem é um Pokémon legal Mas não é o que a gente precisa No nosso time ali, né? Acho que a gente pode Dar umas pescadinhas ali Diferentes e tudo mais Pra ver se a gente encontra Algum outro Pokémon Vamos mandar um Bite aqui A gente finalizar ele E, beleza Provavelmente vai dar mais experiência Do que o Trevenant, cara Porque o Golem é a terceira evolução, né? Mas, enfim Conseguimos uma experiênciazinha Até o Laipard e o Po também Vamos pescar mais uma vez Infelizmente eu saí do server Que tava com a galera ali, né, cara? Mas Não foi culpa minha Um não! Meu Deus do céu! Um não! Beleza Bom Se não me engano, guys A gente vai ter que Eu acho que a gente não vai precisar De entrar naquela casinha de água, não Tá ligado? Aquela casa de água É só pra gente fazer outra coisa Se não me engano, né? Mas, enfim Bom, conseguimos derrotar ali O Unom Vamos dar uma olhada aqui, então Caraca, tem uma Pokébola ali, hein? Eu acho que eu vou entrar nesse aquário ali Pra ver qual é que é A gente conseguiu uma água mística E vamos continuando pra cá Lembrando que pra ali Pra quem tem surf Se vocês pegarem o surf ali E atravessarem essa água ali Até um... Vocês tão vendo essas arvorezinhas Que tem ali do outro lado? Ali, ó Ali vocês conseguem liberar os... Os cães Ah, eu esqueci As espadas lá da vida Tá ligado? Deixa eu ver se tem mais alguém apareceu Ó, Glucas... Glucas Game Eu não sei se ele... Se ele tá falando de mim Enfim Salve aí pra todo mundo Que tá aí Bom, vamos falar com essas pessoas aqui Ah, esse aqui Ah, esse aqui é aquele negócio do submarino, né, cara? É aquele submarino que tem pra gente conseguir... Ahn... Mergulhar lá e conseguir umas... Umas paradinhas, né? Você consegue vários itens ali embaixo Mas, enfim... Acho que a gente não vai precisar disso por enquanto, né? Pelo que eu lembro Nossa, mas ela fala muita coisa, cara Porque ela conta a parte de história, né? Não, não quero não Bom, vamos continuar aqui a nossa saga E seguir em frente de Laguna Lake Pra ver o que que a gente pode arranjar Ahn... Qual é a novidade daqui, né? Bom, vamos passar aqui nessa portinha Provavelmente a gente vai encaminhar lá pra próxima cidade E vamos ver quais são os próximos pokémons que a gente vai encontrar, né, cara? Porque por enquanto o legal do Randomizer é só o JK Ah, ei, Panda! Ah, a gente não tá lendo, né? Vamos pular isso aqui tudo Mas, realmente, ele vai querer batalhar contra a gente, né? Ahn... Ele tá falando do Sebastian, né? Que é o... O cara da... Da próxima insígnia que a gente vai ter, né? Ele quer ver os meus pokémons, ele lá Ah, não Ah, não! É, agora a gente vai fazer umas batalhas em dupla, né? Pelo que eu lembro A gente vai ter que descer isso aqui fazendo umas batalhas em dupla Ó, Double Battle Esse cara aqui deve mandar dois pokémons, né? E o engraçado vai ser que o Jake vai ter sempre um pokémon aleatório, tá ligado? Além do nosso inimigo, né? Um Vaporeon, beleza Cara, eu vou tentar mandar um Aurora Beam ali no Electrode Eu acho que vai funcionar E a música foi embora, tá ligado? A música não bugou Vamos mandar aqui um no Electrode O Vaporeon mandou um Quick Attack ali no Vanilux Não vai bater muito Vamos mandar um Aurora Beam ali no Electrode Não bateu tanto assim Se o Electrode atacar, o Vaporeon já era, mano Aí vai lascar Bom, o Electrode tomou ali dano O Suikune também tomou dano aí da Tempestade de Gelo Vamos tentar acertar Eu tô pensando em focar de novo o Electrode Mas... É, vamos focar o Electrode, cara Vamos derrotar o Electrode primeiro Electroball, caraca Não pode derrubar o nosso Vaporeon não, mano Vaporeon, Pokémon Ai, faltou tão pouco, cara Eu espero que o Vaporeon tenha mirado ele Water Pulse Não, não mirou, cara Que droga Mas o Electrode vai rodar, pelo menos Bom, conseguimos derrotar aí o Electrode, então Com essa Tempestade de Gelo aí E agora, ó Conseguimos uma experiência boa E agora vai faltar o Vanilux E ainda tem um Torterra Torterra a gente pode mandar um Aurora Beam nele, né Continuar nele E o Vaporeon tá só em cima ali do Vanilux, cara Ele não quer nem saber, tá ligado? O problema da minha webcam aqui Agora que eu vi É que vai ficar em cima Do Pokémon ali, né Deixa eu tentar fazer uma mudança aqui Às vezes se eu colocar em cima do chat Eu vou colocar em cima do chat, galera Opa, tô andando aqui Opa Beleza, ó Vim aqui pra cima do chat Acho que vai ficar melhor do que ali Ali Daquele canto, né Bom, vamos mandar um Bubble Beam aqui Em cima do Vanilux Bubble Beam em cima do Vanilux Ó, arrancamos bastante E derrotamos ele Maravilha Espero que a música não bugue de novo, né, cara Porque fica mó paia com esse silênciozão assim E a gente conseguiu upar o nosso Laipard E é nóis, ó Uau Parece que você tá segurando bem as paradas Ele, o Jake falou que ele tem bastante, é Poção, né Então ele tá curando nossos Pokémons e se curando Ih, rapaz Vamos lá Kotonii Que bonitinho, mano É um Pokémon algodão Provavelmente ele suga água, né, véi Aí sim Vamos dar um Run aqui E vamos ver Quais Pokémons essa mulher tem aqui, ó Vambora A música aqui parece que voltou Pelo menos aqui voltou Aí, ó Voltou a música Já é, já é Fico mais tranquilo agora Croconal Nossa, o Croconal é muito da hora, né, mano Ele vai continuar com o Vaporeon? Olha isso, mano Então tá Será que ele vai continuar com o mesmo time Até sempre? Achava que ia ficar mudando sempre Tá ligado? Toda hora Vamos lá O Vaporeon mandou a Aurora Bean ali também Bateu um pouco O Croconal bateu com o Rage em cima do nosso Suicune Cara, eu vou continuar em cima desse Grumpig Porque se eu atacar o Croconal não vai arrancar muita coisa Raio de confusão Nossa, deixou meu Suicune confuso Logo Suicune Vou ter deixado o Vaporeon Vaporeon não tem problema dele errar essas coisas assim Se bem que o Jake tá curando os Pokémons, né Então não tem problema Vamos lá Mandar um Bite aqui no Grumpig Não erra Não erra, Suicune Não erra Boa Beleza Derrotão ainda Deu super efetivo Maravilha Nossa, Suicune conseguiu uns Pokémon Uma experiênciazinha A gente vai poder trocar, cara Pra tentar derrotar esse Croconal ali, né Nossa, Stilex upou Nossa, ela bateu com Waterpulse no Croconal Ainda bem que pelo menos deixou ele confuso, né Mas parece que a gente não vai conseguir trocar de Pokémon não, mano Olha lá Ele se bateu na confusão Gastrodon Que Pokémon é esse, mano? Na dúvida eu mando a Aurora Bean, tá ligado? Beleza Suicune saiu da confusão Batemos ali um Kado no Gastrodon Croconal ainda tá meio confuso Vai se bater? Não Vai usar Bite em cima do meu Suicune Rain Dance Ih, rapaz Aí sim, hein Começou a chover Começou a chover Ahn Eu acho É, vamos mandar um Bite no Gastrodon Vamos mandar um Bite no Gastrodon Quanto que vai arrancar A Aurora Bean tá O Gastrodon tá quase rodando Croconal fica se batendo ali Ah, esse Fang Ainda bem que não bateu nada O Waterpulse também não bateu nada Só não pode ficar confuso Porque o Waterpulse tem chance de deixar confuso, né? Então bora lá Gastrodon vai rodar Maravilha Agora falta o Croconal Croconal, espero que ele esteja preparado Cara, assim que eu terminar essa batalha Eu já vou salvar Porque do jeito que minha internet tá caindo a todo segundo Eu tenho que... Eu não posso perder nenhum progresso Não, vou ter que fazer isso aqui tudo de novo, tá ligado? Então bora lá Mandar um Volcanion Bubble Bean Vocarona Que Volcanion, mano Tô pirando Ó, Bubble Bean Super efetivo E rodou Beleza Acho que se eu mandasse o golpe de gelo Ou então esse de água Eu ia conseguir derrotar ele Bom, tranquilo Agora falta só um peidinho Pro Croconal ser derrotado Waterpulse Tentou ali me bater Não conseguiu Deixa eu ver aqui Panda Ah, salve pra você aí ClucasGamer Salve pra você, mano E salve pro João Adolfo Salve pra você também, cara Ahn... E vambora E vambora E aí Vou te dar p6 E aí